Sr. Ministro, nem a sua reconhecida habilidade com as palavras consegue desmentir o seu quadro. Plano de emergência social, zero. A ação social, menos zero, 47%. E quanto às cantinas sociais, Sr. Ministro? Cantinas sociais à espera das verbas do Governo. O Ministro Pedro Mota Soares diz que o problema não é falta de dinheiro, mas admite atrasos no pagamento às cantinas sociais. É o que é, Sr. Ministro? Falta de urgência social, Sr. Ministro? Falta de prioridade ou falta de vontade?